o projeto melhora da saúde apresenta o poder da ionização e do ozônio juntos lançamento para todo o brasil o equipamento flex on associa o poder de hidratação profunda da água ionizada com o poder terapêutico do ozônio ou seja todos os benefícios da água pura alcalina antioxidante leve condutiva e ozonizada com a possibilidade de ser gelada ou natural o equipamento flex on possui botões de comando controle da temperatura e para o fluxo da ozônio ação o refio do equipamento flex on fornece o correspondente a 125 galões de água mineral com maior qualidade e por um preço muito menor ao adquirir o aparelho você terá nossa consultoria permanente e ganhará um livro especial sobre alimentação saudável produto com garantia indicado pelo consultor de saúde alexandre pimentel faça contato pelo whatsapp que aparece no anúncio e reserve seu purificador com frete grátis para todo o brasil